Pessoal, já viram as novidades na loja Toca dos Heróis? Se liga nesse hand spinner do Batman, mano, louco demais! E esse kit aqui supremo dos bigodes? Aproveita que tá na promoção e você ainda pode usar o cupom Jiraiya pra ganhar mais 10% em qualquer produto, então não perde tempo, senão... acaba, né? Já faz um ano que eu falei sobre os jogos mais bizarros do Japão, e como eu sei que vocês gostam de ver esse monte de tosqueira sem fim, hoje é dia de você se perguntar mais uma vez o que diabos os produtores tinham na cabeça quando criaram isso, então já se prepara psicologicamente, porque eu duvido muito que vocês saiam daqui com todos os seus neurônios ilesos. Capitãin Rainbow, o que podia dar errado com um jogo de super-herói, né? Então, na verdade não existe nada de errado com o jogo em si, a parte bizarra dele fica por conta da história mesmo. Nick é um jovem que tem como alter-ego o Capitãin Rainbow, um super-herói que era muito famoso na cidade onde ele vivia, só que o tempo foi passando e ele acabou sendo esquecido. E pra tentar resolver essa situação, ele parte pra Ilha Mimin, que é uma ilha onde todos os desejos são realizados. O problema é que quando ele chega na ilha, percebe que os desejos dos outros moradores não estão se realizando. Ah, Jiraiya, quem são esses moradores aí? Então, são os antigos personagens da Nintendo que estão, digamos, esquecidos, mas, na real mesmo, a sacada aqui foi genial, na minha opinião pelo menos, porque trouxe vários personagens meio que excluídos à tona de novo. Só que é exatamente aí que tá a parte bizarra do jogo, porque o Nick vai ter que ajudar a realizar o desejo de todos esses personagens. Entre eles você vai encontrar o Beard, o que deseja ser popular entre os garotos, e sim, eu sei que vocês conhecem a história dele, dela, ambos, que seja, né? Tem também o Little Mac, que tudo o que ele deseja é mais uma vez ser o campeão do mundo, mas tá um pouquinho acima do peso pra isso daí. Sinceramente, o jogo é muito divertido e tem uma premissa bastante interessante, porém, não deixa de ter as suas histórias bastante bizarras, mas é como eu sempre digo, não é porque é bizarro que é ruim, né? Então, pode jogar sem medo esse, porque realmente vale a pena. Super Gaudelic Aor é um jogo bastante estranho. Manja a fantasia? Sim, aquele programa que você conhecia todas as meninas, e eu tô ligado que você já teve uma quedinha por alguma delas, eu sei, eu sei. Mas enfim, agora pega tudo isso que você viveu e joga na cabeça de um japonês. É, não podia dar outra, né? Quatro garotas vestidas com roupas de animais fazendo competições em várias modalidades diferentes, desde pular corda até torta na cara. E eu desconfio que esse cara assistia muito SBT, viu? Só acho mesmo. Bom, acho que não tem muito o que falar sobre esse jogo, só jogando pra ver o quanto de bizarrice e confusão que essas garotas podem aprontar no maior clima de azar a... Tá, já roubaram as ideias do SBT, mas os bordões épicos da sessão da tarde aí não dá, né, mano? Aí não dá. Uma lista de jogos japoneses bizarros nunca tá completa se não tiver pelo menos um jogo pra aquele pessoal mais... taradão. E você sabe como são os japoneses, né? Eles não param de surpreender. E não satisfeitos em fazer um fanservice, eles ainda misturaram isso com um FPS, ou um shooter, caso vocês prefiram. E sim, é isso mesmo que você ouviu. Um shooter onde o seu objetivo não é estourar a cabeça de alguém com um belo headshot, mas sim conquistar o coraçãozinho dessas belas mocinhas. E é exatamente isso que Galgan traz pra você, uma horda de colegiais procurando pelo senpai. Mas o ponto alto do jogo fica por conta dos bônus, onde você atira em locais estratégicos pra conquistar um pouco mais do que só o coração dessas mocinhas aí. É claro que o jogo também tem seus personagens principais, e é aí que você percebe que o público-alvo são os mais safadinhos mesmo, porque o jogo tem uma série de minigames, como segurar a escada enquanto uma das meninas procura alguns livros, e nessa você tira aquele proveito da situação, né? E detalhe, como todo bom jogo japonês que se preze, claro que não faltariam os tentáculos. Todo mundo já teve aquele sonho que você não quer que acabe de jeito nenhum, mas do nada você vai lá e acorda no meio dele. E até tenta dormir de novo pra continuar aquele sonho, mas, tipo, nunca funciona. Porém, quando esses sonhos vêm da cabeça de um japonês, você pode esperar muita bizarrice por aí. Em 98, foi lançado pro PS um LSD Dream Emulator, um jogo que foi baseado totalmente no diário de Hiroko Nishikawa, que passou 10 fucking anos escrevendo todo santo dia os seus sonhos, e o resultado disso foi um jogo completamente bizarro, que não tem nexo nenhum. Tipo, não tem início, não tem fim, não é linear, muito pelo contrário, é completamente aleatório, e os cenários de cada jogatina nunca se repetem, até porque, como o nome do jogo já diz, ele é um simulador de sonhos, né? Mas aqui você não vai encontrar nenhum tipo de sonho fofinho, com unicórnios e coisas do tipo. O jogo começa no nível bizarro e pode chegar ao nível sombrio mesmo. Existem muitos relatos de pessoas que passaram dias, semanas, tendo pesadelos depois de jogar. E apesar da aleatoriedade do jogo, um fato comum entre muitos jogadores é que a maioria viu a figura de um homem vestido com roupas cinzas e um chapéu. Dizem que ele aparece constantemente nos pesadelos do jogo. Basicamente, tudo se resume a você andando por esse monte de sonhos e pesadelos sem poder tocar em nada, e muito menos interagir. Então, se tem um jogo que você pode dizer que realmente é bizarro e merece esse título, é LSD Dream Emulator. O que você consegue esperar de um jogo chamado Panic? Muita gente pode imaginar que se trata de um jogo de terror, não que não seja um terror jogar isso aqui. E, afinal, o jogo só tem dois objetivos muito claros, perder ou... perder também. Basicamente, se trata de um point and click, onde tudo que você faz são escolhas pra saber como você vai morrer. Tá, vai, nem todas as vezes você vai ver seu personagem morrendo, mas não me diga que ele sobreviveu a um elevador cheio de executivos caindo em cima dele, né? Mas, beleza, bora pra uma explicação rápida do jogo. O mundo inteiro tá ficando maluco por causa de um vírus de computador, que em algum lugar do planeta, tá fazendo com que rodas de veículos fiquem quadradas e cabines telefônicas comam pessoas, entre outras bizarrices. E, sim, é um belo de um enredo. Ora, mas o que há com você? Levou muita pancada na cabeça e ficou maluco? Você é só um garotinho chamado Slap, que foi sugado pelo seu Sega CD pra dentro da TV. Então, já sabe, se você tem um Sega CD aí por perto, fique distante dele, porque pode realmente dar ruim. Esse jogo é um enorme compilado de cenas onde cada escolha que você faz te leva pra uma situação diferente e, na maioria das vezes, vai fazer você perder e voltar tudo pro início. É claro que sempre vai ter uma cena mais bizarra do que a outra, desde secadores explodindo até virar cobaia de fórmulas que fazem você ganhar umas tetinhas e tal. Enfim, dava pra ficar o ano todo falando só de Penny, que dá suas inúmeras bizarrices, mas tem muita coisa pra mexer com a cabeça de vocês ainda. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo produzido da parceria com o Neo, do canal Neo mesmo, que tá na descrição desse vídeo. O cara manda bem demais e vai trabalhar comigo até o dia que ele quiser. Então, se inscrevam lá também, porque muitas surpresas ainda virão nos dois canais. Eu espero que vocês tenham gostado, se sim, não esquece do like pra dar aquela moralzinha e se inscreva no canal pra receber os vídeos novos também. Muito obrigado a todos e até a próxima.